Em comemoração aos seus 28 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, traz para Porto Velho uma programação cultural como forma de garantir às crianças e adolescentes o direito à cultura previsto no Estatuto. Esses jovens talentosos vêm de comunidades do Rio de Janeiro para dividir um pouco mais da história e experiência de vida através da criatividade musical. Eu posso ser quem eu quiser com a música, eu posso ir em qualquer lugar, posso tocar em qualquer lugar que ninguém pode me pedir. Fizemos um pacto de amizade, de falar que não vamos deixar a orquestra acabar porque tem muita criança que precisa conhecer, ter oportunidade assim como nós tivemos e mostrar que o mundo não é só violência, é oportunidade. A comemoração de aniversário proporciona aos alunos de escolas públicas, faculdades, adolescentes, famílias, servidores e acadêmicos, um momento de reflexão sobre a importância da arte e da cultura através da música instrumental. Um evento como esse mostra a potencialidade do jovem brasileiro. O jovem brasileiro é visto às vezes como um delinquente em potencial, principalmente os jovens pobres, de comunidades pobres. E aqui mostra-se que jovens de comunidades pobres do Rio de Janeiro, um estado flagelado pela violência, estão aqui mostrando o seu talento para executar tarefas complexas com instrumentos de música complexos. Ou seja, com os incentivos certos, nossa juventude pode fazer muito bem para o nosso país. Trouxemos esse grupo, o tribunal trouxe esse grupo, que nós queremos demonstrar para as pessoas a importância da cultura e que não é um direito secundário, é um direito fundamental e importante e precisamos garantir para cada criança e adolescente da nossa cidade, do nosso estado, as atividades culturais. Uma forma de trazer um pouco mais de esperança às crianças e adolescentes que estão em processo educativo e socioeducativo, principalmente aos que se encontram em vulnerabilidade social. Esses alunos da Escola Higiene Quadros têm a oportunidade de conhecer não só a história da orquestra de rua, como também têm a oportunidade de conhecer de perto os instrumentos musicais. Muitos deles nunca tiveram contato com esse tipo de instrumento. Gostei muito da apresentação da orquestra, O que mais me impressionou foi a história de cada um, porque são orquestras de rua e, tipo assim, para nós é um incentivo, como para nós jogos é um incentivo, porque isso ajuda a despertar um interesse mais pela música e, tipo assim, pela uma vocação, algo na vida. O meu projeto de vida é tocar violão. Satisfação enorme a escola ser contemplada com essa orquestra, né? Cara, se tivesse de novo, ia ser bacana, porque eu nunca tinha desbocado, visto, só por vídeo mesmo no YouTube. Nós queremos que adolescentes conheçam a história de outros que já foram adolescentes e que conseguiram superar as situações adversas da vida, as situações difíceis por meio da cultura, por meio da arte. Outro grupo que vem marcar os 28 anos do ECA é o grupo Minhas Raízes, do Distrito de Nazaré. Um espetáculo musical emocionante. O Minhas Raízes surgiu há 14 anos, na comunidade de Nazaré, no Baixo Madeira, com o intuito de inclusão social e cultural das crianças, jovens e adolescentes, através da música, dança e teatro. É mais um reconhecimento, né? Um convite desse, dentre tantas outras pessoas e grupos que poderiam estar aqui, a gente ser um dos escolhidos é de uma grandiosidade enorme para a gente, né? Porque é um grupo que se organiza justamente com esse objetivo, né? O objetivo de poder incluir essas crianças e adolescentes culturalmente e socialmente através da arte. Esses jovens são exemplos de talento e inspiração musical.